Alô minha galera da Paraíba, meu povo de Mulungu, aqui quem fala é o Leone Rosa Estou passando aqui pra dizer que todos os nossos sucessos toca com meu irmão Del Ferreira Alô Del, tamo junto meu parceiro Isso é Leone Rosa maltratando os corações Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, se fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Quis parar, tô de alarme, abridor de lata Valia nada, sua patosada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Em nome de SX Produções E aracão entretenimentos e aracão entretenimentos Leone Rosa, bebê Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me apresentar pra sua família Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, se fez eu amar Eu não tô aqui pra te impressionar Eu era o mala dos porta-malas Desmaradou de alarme, abridor de lata Valia nada, sua patosada na minha boca mudou esse cara Que era o mala dos porta-malas Desmaradou de alarme, abridor de lata Valia nada, sua patosada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Desmaradou de alarme, abridor de lata Valia nada, sua patosada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada É tudo ao vivo, bebê! D3 Estúdios, gravando Leone Rosa, chama! Vem no sentimento O vizinho do celular, as letras machucaram O amor que era quente, as palavras friaram Não teve despedida e nem explicação Você foi egoísta com meu coração Jurou que era verdade, não passou de uma fachada Cada beijo, cada abraço, não tinha sinceridade Foi só ilusão Terminar por mensagem é foda Falta consideração Isso não tem perdão Terminar por mensagem é foda Mas hoje quem chora Amanhã vai ser quem te ignora E aí vai ser você que chora O vizinho do celular, as letras machucaram O amor que era quente, as palavras friaram Não teve despedida e nem explicação Você foi egoísta com meu coração Jurou que era verdade, não passou de uma fachada Cada beijo, cada abraço, não tinha sinceridade Foi só ilusão Terminar por mensagem é foda Faltou consideração Isso não tem perdão Terminar por mensagem é foda Mas hoje quem chora Amanhã vai ser quem te ignora Terminar por mensagem é foda Mas hoje quem chora Amanhã vai ser quem te ignora E aí vai ser quem te ignora E aí vai ser você que chora E aí vai ser você que chora Sabe qual o seu problema? É que você não me chama pra curar suas dores Ela é une rosa Maltratando os corações Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado, eu posso ser o amor da vida de alguém Se não me amar, não cuidar e deixar meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar e deixar meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça, solidão e choro Essa é a minha, viu? A frase Sofrenciando Sofrendo e amando Em nome de Aragão Entretenimentos e SX Produções Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado, eu posso ser o amor da vida de alguém Se não me amar, não cuidar e deixar meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar e deixar meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar e deixar meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça, solidão e choro